Cientistas australianos criaram uma nova tecnologia para detectar detritos espaciais. Todos os anos, 500 toneladas de lixo vão para o espaço. O problema é que os detritos circulam a milhares de quilómetros por hora. A colisão de um pequeno objeto de 10 centímetros tem uma força explosiva de 7 quilos de TNT. Em junho, os astronautas da Estação Espacial Internacional foram obrigados a fugir para as duas naves russas Soyuz, devido a um pedaço de lixo que passou a pouco mais de 300 metros do complexo. A tecnologia usada atualmente para prevenir colisões baseia-se num sistema de radares. A tecnologia australiana recorre ao laser. A precisão dos dados é fundamental para prevenir acidentes. Os detritos são monitorizados à distância para que as naves espaciais e os satélites circulem em segurança. O novo sistema permite poupar combustível. Se pudermos reduzir em 70% o número de manobras dos satélites, fornecendo informação mais precisa sobre os detritos, teremos um aumento de 70% da longevidade de um satélite. O problema da colisão do lixo espacial põe em causa a ideia de que o céu é infinito. Há dois anos, um satélite norte-americano colidiu com um aparelho russo inactivo. O acidente produziu mais de 2 mil novos fragmentos. Dos 28 mil objetos enviados para o espaço, desde o Sputnik, 70% caíram na Terra, o resto continua em órbita.